Galera, eu tô cansado de começar os vídeos sempre da mesma forma. É eliminação da Imperial, é derrota da Imperial. Tá difícil, cara. Tá realmente muito complicado. Campeonato após campeonato, eles seguem perdendo, seguem indo mal. E a gente teve eles sendo eliminados pela Forze. A mesma equipe que eles espancaram lá durante o Major. Pois é, gente. Eliminados. Da Repub League Season 3. Meu amigo, tá complicado. Vamos conferir então como é que foi essa partida contra a Forze. Aqui, perdendo de 2x0. Primeiro mapa, pique da Forze, D2. 22x18. E o segundo mapa, pique da Imperial, a Mirage. 16x7. Dessa vez, eles não vacilaram no veto. Até os mapas eram bons pra ele. Inclusive, o terceiro mapa seria inferno, caso chegasse nesse ponto. Mas, cara, mesmo assim não adiantou de nada. Foi igual o jogo contra a Enterprise, né? O perfeito, e mesmo assim acabou perdendo. Então, o buraco tá cada vez mais fundo. Galera, vamos conferir. Então, deixe seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal também, se não estiver inscrito, pra continuar acompanhando os conteúdos. Amanhã, a gente tem a Imperial enfrentando a Maus, às 2 horas da tarde também. E, meu Deus do céu, cara. Já tô prevendo mais uma derrota. Mas, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vai ter vídeo aqui no canal. Vem comigo, galera. Vamos lá, gente. Começando aqui com o pistol da D2. A gente teve um começo muito bom da Imperial, porque chegaram a abrir 8x3 de CT nesse mapa da D2. E, mesmo assim, acabaram perdendo, né? Vamos conferindo. As vaias pra Forze. Meio assim vai dar certo, velho. Mano, o Fer jogou igual um demoniado nessa D2. E, mesmo assim, a Imperial perdeu, cara. Contra a Enterprise, ele sumiu, né? Não jogou nada bem. E aí, num mapa que ele joga muito bem, mata 40. Mesmo que ele tenha sumido no final do jogo, na minha opinião. Cara, o time não consegue ganhar. Então, olha. Que pista bonito, né? Clean pra caramba. E vamos seguindo. Você tá um pouquinho na frente, mas não tem o que eu fazer. Round seguinte, o Fer destruindo, né? Num forçado da Forze, galera. Tem 60 e agora 1.800. Olha aí, 4 kills limpas. Da hora pra caramba. Tem uma Molotov, já pegou a Molotov. E aí, começa a entregadeira, né? A Bananada. Meu Deus, cara. Aqui dá ainda. Um round que os caras não tinham nada, gente. Nem colete. Como que o Imperial perde esse tipo de round, velho? Ai. Que ferrar, cara. Como é que perde um eco seco, velho? Como é que perde um eco seco? Alguém responde isso nos comentários. Com todas as armas, né? Meu Deus. Se ele esperar, ó. Mais um dedinho. Beleza, Fênix. Agora é pra ir, ó. É aquela. Se matar, um vai. Se não matar, guarda. Mas já matamos. 3x4, C4 plantada. Tá passando. Falta aí 10 segundinho. 15 segundinho. Beleza. 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 Vamos acelerar? Vamos acelerar? Vamos acelerar? Só o Fênix tem kit. O Fênix caiu. Não tem o kit. Acabou. 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 Ah, cara. É brincadeira que torceu pra esse time, cara. Eu tô pedindo uma coisa, cara. Tá com todas as armas, né? O Fênix é liberal. É a melhor dar risada que chorar, cara. A verdade é que é forçadaço. O que é isso, velho? O próximo a gente faz o nome da minha. Meu Deus do céu. Que item que é esse, mano? Olha. Acertou. Acertou. Meu Deus do céu, cara. Por isso que o pessoal tá preferindo fazer a smoke lá do fundo, né? Naquele pixel. Ah, mas também é aquele pixel do Zayu lá pra acertar essa smoke da porta. Pelo amor de Deus, cara. Tem que ter uma alp pra você dar zoom no pixel pra você ter certeza que não vai errar. Porque senão você erra 90% das vezes. É brabo, velho. Não tem como. Os caras estão no eco seco, legal, Les. O cara tá de jiggle, vai fazer o pixel de jiggle lá no fundo. Pra quem não conhece, galera, pesquisem aí. Smoke porta meio D2, Zayu. Pesquisem. Ó o professor. Professor fez o creme. Bangou pro amigo. Lindo. Nem precisou na banca. GG. Tava bem, né, mano? O Imperial tava bem, cara. 8x13, galera. Tava legal o jogo. Caiu o sorte, mas pelo menos o Fer deixou esse smoke aí. Um smoke boa. Chau, feio. Agora guardou. Aí guardou. Aí guardou. Aí guardou. Agora foi. Agora foi. Aguardou agora foi. Relaxe. No tempo de vocês, faltando aí praticamente 12 segundos pra bomba... Cadê a trade do FNX, mano? Que isso, mano? Vara o cara no carro, velho. Meu Deus, mano. Os ordens... Mano, deixa o cara confortável desse jeito aí. Ia ficar fácil, pô. Olha o replay. Mano, cadê a trade, velho? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ah, vai dormir. Pra não falar outra coisa. Pelo amor de Deus, cara. Olha, 8x3 tá 8x8 agora, gente. Toma, marreco. Beleza, professor. O Fallen Scout continua aprontando, né, mano? O cara é um mito. Eu não sei se o Vini tá zoando também. O cara tá jogando de revólver. Pelo amor de Deus, galera. Vocês viram alguém em algum momento da vida jogar de revólver no CS profissional? Eu vejo o cara zoando com essa arma, velho. Vai jogar de revólver? Pelo amor de Deus. Não dá, cara. Quer outra? Quer outra? Como é que vai matar, mano? O bagulho pra você atirar tem delay. 3 segundos. Arma ruim. Beleza. Não, é só o Fallen pra salvar mesmo, mano. O Vini tá trolando. Não é possível, cara. Alguém, pelo amor de Deus, tweeta isso. Não dá, cara. Não dá, velho. Pode treinar quanto quiser. O Madrigo sempre vai ser melhor do revólver, gente. Olha o milagre aí acontecendo. Mano, pior que eles quase entregaram um round e os caras eram secos, velho. Precisou de um milagre, mano. Numa smoke, alinhar, matar o cara da smoke e o cara lá da CT. Eu não lembro o spray, velho, pra ganhar um round, velho. Que bagulho absurdo, mano. E o Fer aí tava com 20. E duas kills, que ele vai matar o último também. Então, 22 kills. Beleza! No 10x8 pra Imperial, né, cara? 27 kills no 12x8. O Fer matando pra caceta. Carregando esse time. Mano, olha que coisa ridícula, mano. Como é que morre um por um sem ter uma trade os caras de deagle? Mano, o Jerry abriu a porta do meio. Matou e saiu. Isso não existe. Ô Apocão, será que é pedir muita gente só tomar um eco por jogo? Tipo, um. Meu chapéu, cara. Os cinco vivos num eco seco dos caras, mano. Olha o vinho de revólver de novo. Como é que vai matar de revólver? Você tem delay pra atirar, velho. Não tem como. Não, tá trolando, velho. Os caras usam revólver só em showmatch de Major, mano. Não vale nada. É brincadeira com a torcida ali. A C4 tá com o feio no fundo. Ai, tem tempo, guys. Agora que tem tempo, não vai. Meu Deus. Valeu, 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 valeu. Valeu, cara. O Fihaut tá esquisitão, mano. Nem lembro o que acontece aqui. Temos tempo agora. Agora que nós temos tempo pra girar uma desculpa. Temos tempo pra fazer o que quiser. Tem gasgueia aqui. Liga pro Samu. Liga pro Samu. O Cão tá morrendo. Não, não, não tô. Meu Deus do céu, velho. Esse é o no Tintor. O Fer perdeu aquele round ali, né, velho? Ele, ele tá jogando. Ai, caralho. Ó o Echo de novo. A Dona Morte tá um. Mano, os caras da Imperial. Eles devem dormir e acordar assustados. Ah, uma 5-7. Uma Dingo. Meu Deus do céu, cara. Não é possível, velho. Que bagulho louco, mano. Meu Deus do céu. O que eu falo? Olha a sequência do round aí. Eu nem lembro se a Imperial consegue reverter esse round aqui ou não. Que? Porra, cara. Eu fui... Bela bala, mano. Tô maluco, cara. Eu tô maluco, velho. Cara, tem umzinho falando que o Fer tá cheatado uma hora dessa, não tá? Falando... Mané! Mané! Ó, o Fer com 30... Mano, por que que eu falei que o Fer deu uma assumida no final do jogo? Ele está com 32 kills neste exato momento, velho. Ai. Tô maluco, velho. Tô maluco, velho. Ai, cara. É MP9. É MP9. É MP9 é braba, velho. Por favor. É MP9 é braba. Ai. Nossa, o cara deu correndo ali. Não, calma lá, velho. Calma lá. Também é isso aí. É ridículo. Por favor. O cara tá dando um spray correndo pra esquerda. Ai. Ai. Ele matou, velho. Calma. 2x3. Beleza, Fênix. Meu Deus, velho. Fênix. Beleza, Fênix. Melhor jogada do Fênix na volta pra Imperial, velho. Na volta ao competitivo, né? Cara, esse round aqui, meu amigo, velho. Aqui que o Fer começou a sumir, velho. Porque ele perde esse clutch de uma maneira ridícula, mano. Não tem cabimento nenhum. E eu não vou me estender aqui pra o vídeo ficar 25 minutos de duração pra explicar o porquê que o Fer fez merda aqui. Mas ele fez. Se você quer acreditar na minha palavra, se você tá duvidando, comente aí. E aí, se você quiser, eu posso também explicar no Discord, que seja. Nesse vídeo eu não vou explicar, mano. Mas o Fer entrega esse round de um jeito ridículo, velho. Pra quem tava jogando pra caceta, ele entrega de um jeito ridículo. Olha a sequência aí, mano. Nossa, faz um barulho. Não faz nenhum sentido a jogada que ele vai fazer agora, mano. Eu não sei se ele achou que o cara ia aguardar. Eu não sei, gente. Eu não sei. Opa. Ó, já ouviu o cara. Ainda tentou pegar o cara subindo rampa, mano. Foi o pior que você ficou no mês de nada. Até o Gaulê sabe que o Fer fez merda, velho. Foi pro A. Ele foi pro A. Até o Gaulê sabe, mano. Ele foi pro B. Ele foi pro B. Meu Deus do céu. Entramos já. Passamos. Que coisa horrorosa, velho. Ó, o Fer, 34 kills. Ué, e esse smoke? Ele termina com 40 o jogo, galera. Um jogo que vai aí pra duas prorrogações, né? Então, realmente, ele deu uma sumida forte aí, velho. Mas fez a parte dele, obviamente, né? Olha, o Fenyx e o Fer buscaram esse round lindo. Foi pro A. Um round importante também, né? No tempo de vocês, 20 segundos. E aí o jogo foi pro Over Time. Tá suado. A Imperial teve o match point do 15 a 14. Os caras estavam com uma compra até bem fraquinha. Eram algumas armas salvas ali e tudo mais. Inclusive, um erro que aconteceu no round que a Imperial fez 15 depois do 14 a 14. Foi que eles não foram buscar matar os caras, mano. E, tipo, é o último round do Hef. Você tá ganhando aquele round e você vai ter grana pra comprar no próximo. Granada e tudo mais, velho. E, mesmo assim, os caras não foram buscar os caras, velho. Na minha opinião, é um erro. Enfim, são por isso por conta disso, né? Relaxa. Olha o tempo, cara. 10 segundos. 10 tempo sim, Apocão. 8 segundos. Relaxa. Relaxa, Apocão. Olha aí, ó. C4 plantado. Eu vou morrer, Apocão. 3x2 de novo. 3x2 de novo. Eu vou morrer. Tá no tiro do professor. Ai, caramba. Mano, que tiro. Uou! 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 Uou, Galvez! Calma. Mano, você ainda vai perder esse round. E a nossa cara... Mas você vai perder o round, Apocão. A galera vai clipar. Só esse clipe do Fallen. Fallen está destruindo no CS Taerum. Fallen de um lado, Fênix do outro. É o nome do título do vídeo. Thumbnail. Fallen. Qual que é assim, ó. Igual um deus, assim, nas nuvens. É isso, velho. O kickbait é foda, né, mano? E Daviul! Daviul, cara. Quem sabe eu deveria fazer isso também. Mas não, né? Eu prefiro trazer o bagulho de verdade aqui. Fazer o quê? 1x5. Ele tem estrela. Acabou o estrelismo. Acabou o estrelismo do FNX, velho. Aquele round, inclusive, ali, o último round, uma parte faria total, mano. Não vou nem comentar, velho. Mas bora, bora, pô. Mano, meu céu, velho. Aí, quando a gente acha que o pior já passou, que foi a D2, com tanta coisa estranha acontecendo, perdendo pra pistola umas 15 vezes... Aí o Jerry, o fucking Jerry, mano. O game leader da Forzy. O cara que não sai do vermelho desde 2017. Ele matou todo mundo, cara, no pistol. Matou todo mundo, cara. Cadê o replay desse negócio? Vai. O Gaules tava com problemas técnicos na transmissão hoje, né, galera? Olha o Jerry aí, mano. Mano, quando o cara... Quando o pior cara na mira do seu time faz uma jogada dessa no primeiro round, o time, mano, eleva a confiança. Os caras ficam raivosos, tá ligado? Não tem como perder mais. Não tem mais como perder. É impossível. É impossível. O Vini salvou esse round aqui. E, cara, o Vini jogou mal demais na D2, galera. Que coisa horrorosa a performance dele. Foi muito mal. Diversas vezes o time dependia dele pegar uma kill no cara de lado e ele, às vezes, acabava não pegando, velho. Então, é brabo. Nesse round específico aí na miragem, ele começou a acordar, né? Começou a ser o Vini que a gente conhece. Fez um bom round. E a Imperial aí fez o seu primeiro round através de um 2x4, eu acredito. Então, não foi fácil também buscar esse round. Não foi fácil. Olha aí, 7x1, mano. Meu Deus! Mano, eu quero ver um replay disso. Ele matou dois caras muito rápido, velho. Mano, é o que eu tô falando. Olha a confiança que o cara tá, velho. Mano, acabou, velho. Quando você vê o cara fazendo isso aí nesse round, mano, sabe que acabou, mano. O cara já tá abunando no mapa, ele já terminou o round, velho. Tava abunando, tava treinando o bunny hop. Meu coração. Chegou a disparar aqui, cara. Olha lá. Eu não vou nem falar nada, mano. Esse cara é um monstro. Baixa tanto. Cai também. Nossa, o Fênix conseguiu aqui. Olha o tempo! Opa! Legal, legal. Bolt salvou esse round, né, mano? Deu certo, deu certo. Nossa senhora, cara. Tá 2x1 no bocão. É, mas como vocês estão vendo, essa miragem lá foi difícil. Terminou 16x7 pra Forze, galera. Foi complicado. E a Forze que perdeu pra Imperial no Major na mesma miragem por, sei lá, 16x4. 16x5. Foi um espanco lá. Não pode, mano. Isso é óbvio que a Imperial está piorando. E não adianta nem a galera falar, ah, mas lá no Major foi em lã. Aí a Imperial vai jogar em lã, perde pra Liquid com o time quebrado. O time com o Shocksy aqui já tinha ido embora praticamente, velho. O Shocksy já tinha deixado as malas no aeroporto de Congonhas. E o... Perderam pra Finest, mano. Quem é Finest na lã, velho? Os caras tem um twist, é o único jogador com experiência em lã, velho. Um twist. Renegado do cenário só eco. Não tem cabimento, mano. Vai ser engolido, ó. Não tem cabimento. Nossa, ele é... Beleza, Fallen. Beleza. 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 Legal, legal. 3x2 ficou bom. Ai, profissional. Olha o Jerry, mano. Que que é isso? Quem é esse cara, velho? O Jerry chamou o Simple pra jogar no PC dele. Tá de brincadeira. Vai cagar, Jerry. Vai cagar. O cara deu um busto total, velho. Meu Deus do céu. Aquele round lá te se danar. O que é isso aí, velho? O cara saiu comendo bomb no cara plantando. A galera, velho, ganha o busto. É o Jerry. Respeita o Jerry. Caralho, mano. É agora. Ai, não tem como aqui o Fênix. Eu falo em tá com dois de HP lá, não. Pegou um dos miados, né? Beleza, calma. Um x1. Olha o milagre que teve que acontecer pra Imperial ganhar esse round aí, velho. O professor jogou muito bem aí, né, mano? Mas foi um milagrezito. Ele pegou a Smuxinho, ó. E o pior é que o Shalf vai olhar CT. Mas ele pegou no timing, basicamente, né? Mas ele olha CT, ó. Ele tá olhando agora. Aí meio que desiste, ó. Agora virou de novo. Bom round, professor. E o tempo tava encurtando, né, galera? Porque ele não tinha kit. Então, põe em cima do laço aí pra conseguir defusar. Tá aí, cara. Bom round. Onde está aí, tá? Eu tô aqui. Eu tô aqui. E o Fer sumiu nessa miragem também, né, cara? Caiu você, caiu o Boltz. Caiu você, caiu o Boltz. E aí, pra fechar, a cereja do bolo foi esse round aqui, mano. O A disso aí, mano. Relaxa. Com vocês. O B é deles e o A também. A C4 tá no A. Sabe onde é? O Vini tá... O Vini, ó. O Vini... Ai, velho. A gente acha que é B ainda. Cadê o barulho da bomba, professor? Eu acho que é B, cara. Meu Deus do céu. Não, valeu caramba, velho. Foi eliminado na Repub League sem ganhar uma partida. Jogando contra a Enterprise e Force. Não, não. Valeu não, mano. Valeu não. Vamos se respeitar, velho. Vamos se respeitar. Agora eu quero ver onde é que o Fallen tava no momento que a C4 é plantada, mano. Porque como é que ele... A bomba tá sendo plantada? Não, professor. Como é que tu não ouviu? Não, que é isso. Mas tinha alguém falando no ouvido do professor aqui, velho. Como é que ele não ouviu que era A, mano? É deles e o A também. A C4 tá... Que isso. Não faz nem sentido ser B, né, galera? Porque... Esse pessoal que entrou aqui pra A foi o pessoal que pegou uma skill também, não foi? Não, não. É o... Beleza, Fallen. Calma, Vini. Mano, não, não. Que isso, mano. Alguém... Cara, alguém tava falando no ouvido do professor aqui, gente. Não é possível. O cara clicou na bomba, o professor não tava nem virando a esquina da base CT aqui, mano. Dá pra ouvir, velho. Obviamente, saiu o som, mas alguém devia estar falando em cima e aí bananou tudo, cara. Então, que round ridículo, né? Mais um pra fechar aí a série. 16x7 pra Forze. Finalizou 2x0. E, cara, Imperial eliminada da Repub League. Amanhã, às 2 horas da tarde, como eu já falei lá na introdução, joga contra a Maus pela Rubete Cup, né, galera? Pode perder uma partida, pode perder, mas não pode perder duas. É a mesma coisa. Então, vamos ver se a performance vai ser um pouquinho melhor, cara. Tá complicado. A Maus é um time melhor, então não tem nem aquela desculpa. Ah, mas o time pequeno joga de um jeito muito estranho. Não tem essa desculpa. Então, vamos ver como é que vai ser amanhã. Galera, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra continuar acompanhando os conteúdos e eu espero que a Imperial tenha mais jogos, né, que ganha alguns pra eu trazer mais vídeos de resumo pra vocês, que eu gosto de fazer esse trampo aqui, mas parece que tá difícil, né, cara? Tá complicado, mas vamos que vamos. Galera, boa quarta pra vocês. Quem gosta de Valorant, tem uma live logo mais aí no canal, trazendo um mapa novo, né, uma gameplayzinha lisa pra vocês. Tamo junto, então. Valeu, um abraço e até mais. Tchau.